Ai, que saudades que eu sinto Das noites de São João Das noites tão brasileiras Das fogueiras Só do ar do sertão Meninos brincando de roda Velhos soltando o balão Moços em volta à fogueira Brincando com o coração Eita, São João dos meus sonhos Eita, saudoso sertão Amói Tchau Tchau Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.